Olá internautas, seja bem-vindo a mais um programa Jovem da Hora. No programa de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, especificamente com hambúrguer. Para isso nós recebemos aqui Vitor Gavi. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Vitor tem um negócio de hambúrguer artesanal, mas antes de falar com vocês, eu quero que ele conte um pouquinho sobre o negócio dele. Vitor, como que é o seu negócio? Olha, a gente trabalha com o hambúrguer artesanal e também com o tradicional. A gente, no início do ano, a gente ia começar com o delivery. Só que como eu morava em Soretama, eu trabalhava em Háez, eu trabalhei em Háez três anos, na Erig. Saí de lá em dezembro do ano passado. Aí eu falei, como que eu vou alugar um ponto aqui em Háez e trabalhar só com o delivery? Já que eu vou alugar um ponto, posso colocar umas mesinhas lá fora e começar também com o presencial. E foi assim que começou. No primeiro dia da inauguração, deu muito certo o pessoal lá fora, que a gente trabalha com petiscaria também, que a gente trabalha com porções. E no segundo dia foi melhor ainda, no terceiro dia foi melhor ainda. E começou com esse ciclo aí. A gente trabalhar a parte da noite com lanche e porção e o entregador fazer a entrega em milhares todinha. E já tem quanto tempo, Vitor? Tem dois meses. Dois meses. Dois meses. É recente, mas você também não trabalha só com isso, né? Conta pra gente, o Vitor, com o que mais trabalha, como que é a sua rotina. Quando eu decidi começar a mexer com lanche, eu recebi a oportunidade de uma empresa de quinhardes, na Apple. Aí eu comecei a trabalhar como gari, na parte da manhã e à metade da tarde. E a noite eu trabalho como entregador. Que no caso, minha namorada me ajuda a fazer um lanche, aquela chapeira. E assim, Vitor, quantos anos você tem pra ter uma empresa e ter um outro emprego? Eu tenho 22 anos. 22 anos. E assim, você sempre teve a vontade de empreender? Ou foi depois que você saiu do emprego e falou, não, vou montar um negócio pra mim? Eu cresci numa família que sempre teve alguma coisa. Meu pai e minha mãe sempre teve farmácia, sempre trabalhava pra eles mesmos. Então eles sempre colocaram aquela certa pilha na minha cabeça. Olha, abre uma coisa pra você. Vai ser mais fácil pra você, porém, em certas partes, não vai ser fácil. Porque o patrão sempre corre mais que o funcionário. Então a gente tá nessa também. A gente tá correndo atrás pra conseguir o nosso. E tem as pessoas que ajudam a gente lá. Só que a gente, eles têm os horários de trabalho. A gente não tem horário de trabalho, a gente trabalha o dia todo. Isso é a realidade, 99% dos negócios. Mas graças a Deus tem a Alexandra, que é a minha namorada. E ela me ajuda bastante. Aí eu vou pro serviço com a empresa lá, às 7 da manhã. Saio às 2h30, às 3h da tarde. E ela, nesse horário que ela tá, que ela saiu do serviço dela pra me ajudar. Aí ela vai fazendo compra, vai repondo, vai colocando as coisas no lugar. Eu volto, eu chego na hamburgueria às 6 horas. Ela já tá lá, já que ela abre as portas, coloca as meias lá fora. E eu começo a trabalhar, e ela vai pra cozinha, e eu fico lá com a motinha fazendo entrega. E assim, Vitor, a experiência de tá empreendendo, é bom, é ruim, é o que você esperava? Tá melhor do que você esperava? No início, foi uma ansiedade bateu, foi um medo muito grande de dar errado. Porque você investe tudo que você tem, e o medo de perder tudo também. Aí, no início, eu fiquei muito com a ansiedade batendo. Fiquei com medo, pensei várias vezes desistir, porque tem um dia que é bom, tem um dia que é ruim. Quando o dia era bom, a gente ia ficar feliz. Quando o dia tava ruim, aí baixa aquela depressão no corpo, fala assim, rapaz, não vai dar certo não. Acho que melhor eu fechar isso aí, vender tudo, e continuar minha vida trabalhando pros outros. Então, aí chega, a família apoia bastante, tanto minha família quanto a família namorada. Não, rapaz, um dia da casa, um dia do caçador. Pô, ontem foi bom pra você, só porque foi ruim, hoje você vai desistir? Né, se não, um dia compensa o outro. Então, foi assim, e depois, quando passou as duas primeiras semanas, as três, passou o primeiro mês, eu me acostumei. Porque eu sabia que se um dia é ruim, não é o final, não. Isso é importante porque vai trazendo maturidade, né? Vai trazendo maturidade. A gente, parece que eu amadureci 20 anos em questão de dois meses. Porque a responsabilidade que eu tinha há três meses, há quatro meses atrás, eu não tenho responsabilidade igual hoje. Aumento a responsabilidade cem vezes mais. Porque quando eu trabalhava pros outros, é só chegar lá, fazer o seu papel e sair. Quando você tá trabalhando pra você mesmo, você já acorda de manhã e fala assim, tem que fazer isso e isso hoje. Aí, nesse tempo que você tá fazendo isso, já aparece outra coisa. Aí, quando dá a tarde, aparece mais coisa ainda. Quando chega a noite, é a hora que você fazer as coisas. Botar pra funcionar. E assim, Vitor, como que tem sido a recepção dos clientes? As pessoas vêm, conhecem o lanche, conhecem os petiscos. E depois? E o pós-venda? Como que vocês fazem isso? Vocês têm tido bons retornos dos seus clientes? Esse foi o diferencial da gente. A gente não tava querendo venda por quantidade. A gente tava querendo fixar as pessoas que compram com a gente. E graças a Deus, a pessoa que comprou com a gente, até hoje, em questão de dois meses, compra direto. Né? Que esse cliente que você compra, outro dia não volta mais. Graças a Deus, a gente fez um laço de amizade com muitos clientes. Infelizmente, não é sempre que a gente agrada as pessoas. Mas a questão de, não é qualidade do produto, mas é o tempo de entrega, esse negocinho. E tem tempo, e tem dia que a gente não consegue suprir a expectativa de todo mundo. A demanda. Mas, sem elogios, quando você recebe uma crítica, já parece que acaba com o seu dia, não tem? E, Vitor, conta pra gente aí quais são as suas redes sociais, onde a pessoa pode encontrar o lanche de vocês. Olha, a gente, a nossa rede social é Casa de Ganha-Burgui. A gente, o Facebook, a gente tem uma página também, Casa de Ganha-Burgui. E a gente tem, tipo, o celular também. Que lá no link do Instagram tem. Tem o link do WhatsApp. Vitor, agora, pra gente terminar essa entrevista, eu gostaria de pedir uma mensagem pro nosso internauta. São tantos jovens que, às vezes, tem dúvidas, tem medos, assim como você teve quando foi montar o seu negócio, né? O que você tem a dizer pra eles em relação a isso? Em relação a conciliar, talvez, dois empregos, a tirar um projeto do papel? Olha, tem muita gente que me faz isso por causa de medo. Medo todo mundo tem. E eu tive muito medo. Não ficar esperando pra receber apoio de alguém. É você correr atrás do que você acha certo. E pelo seu futuro também. Eu penso, hoje eu tô aqui, mas eu tô pensando muito daqui a um ano, dois anos, três anos. Eu já saio da casa dos meus pais novo. Graças a Deus eu tenho muito apoio dos meus pais. Mas nem todo mundo vai ter os apoios dos pais ou o apoio da família. Então é fazer o socorro por você mesmo, sem esperar pela atitude de ninguém, não. Mas, graças a Deus, eu tive o apoio da minha namorada também. Muito apoio dela. Porque eu creio que eu não conseguiria ter dois serviços em 24 horas. Trabalhar com um gari de manhã e ir na lanchonete de noite. Ela saiu do serviço dela. Ela me ajuda bastante, graças a Deus. E tem meus pais lá, que meu pai sempre trabalhou com comércio. Então essa parte da administração me ajuda bastante. Toda sexta-feira ele vem, ele faz o balançamento da semana. Aí fala, ó, Vitor, tá certo isso, tá errado isso. Você vai consertar isso e vai fazer isso. Aí fica mais fácil pra mim. Tendo apoio ou não, é importante a pessoa saber o que ela quer. O que ela quer, sim. Porque eu já tive muitos amigos também que começou, mas os pais ficam em cima. É mais fácil de trabalhar pras outras pessoas e ter o seu final do mês. Mas nunca pense que talvez o seu final do mês pode dobrar, pode aumentar o seu e você conseguir fazer um futuro melhor. Vitor, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho da recente história como empresário. Muito obrigado, parabéns. E sucesso aí pra Casa de Gás, sucesso pra vocês. Obrigado, obrigado. Meus amigos, este foi mais um programa Jovem da Hora. Acompanhe este e outros programas no nosso site, endies.com.br E nas nossas redes sociais, arroba endies. Um abraço e até o próximo. Acompanhe este e outros programas no nosso site, endies.